O PCP está solidário e está ao lado dos trabalhadores nesta luta. O que hoje vamos votar na Assembleia da República é mais um inaceitável assalto aos rendimentos de trabalho. Aquilo que é o diploma da CDS, do Contribuição de Sustentabilidade, torna definitivos os cortes nas reformas, aumenta as contribuições dos trabalhadores, aumenta o IVA, aumenta os cortes dos salários dos trabalhadores da administração pública, no fundo um conjunto de diplomas que atacam todos os rendimentos de trabalho, deixando os rendimentos de capital totalmente intocados e a acumularem cada vez mais riqueza nacional. O PCP está ao lado dos trabalhadores e na Assembleia da República vamos continuar a lutar contra este caminho da fundamento de desgraça nacional. A ideia de que os sacrifícios tinham terminado, que o programa de assistência financeira acabou, é um imbusto porque a mentira, o programa de assistência, aquilo que são as medidas de austeridade, continuam sobre os trabalhadores no afundamento do nosso país e no agravamento da situação social. O PCP apresenta na Assembleia da República propostas alternativas de denominação destes cortes, de repor aquilo que são os direitos dos trabalhadores conquistados na perspectiva de uma alternativa para o nosso país, que consagre um caminho diferente que respeite os trabalhadores do nosso país.